olá amigos hoje vou compartilhar com vocês aqui agora o segundo mod convertida e para o gta trilogy né compartilhado pelo site da mixmods que é o mod de correr como naruto né o novo pede e fp pessoal tradicional né não substituir nenhum arquivo aqui o autor é borblast 122 tá já fiz o download que eu vou deixar o link na descrição pra vocês tá e aqui ó já extrai vai vim com este nome e igual o vídeo tutorial que já expliquei né e falei um pouco tá copiar e colar colar aqui dentro vamos ver se eu coloquei conferir para ver se realmente caiu aqui dentro agora tá aqui ó né este daqui é o corrida naruto o 500 significa prioridade que eu já tinha explicado já igual no modo de loado e tradicional né quando você instala uma modificação ele vem prioridade 50 né que é o próprio modulo ad que aí adiciona aqui já vem 500 tá que é o padrão 500 tá se você quiser que esse mod é sobreponha alguma alguma outra modificação de animação que você tem aí né com a forma por passar o tempo vai ter mais modificações de animações realmente a prioridade para 500 600 ou 550 ou 500 e alguma coisa tá ou diminua prioridade tá só isso colocou aqui dentro dessa pasta que modos né que eu já expliquei no vídeo tutorial só iniciar o jogo aqui ó gta inicio gta automaticamente o cd já vai estar com essas novas animações tá aqui ó a gente vamos testar aqui ó o bacaninha né ele já tem que iniciar o jogo o gta san andreas definitiva é de tion eu nem sei como é que se pronuncia isso mas a gente já vou sempre falar trilogia falando trilogia você já sabe e olha aí a nova pose do cd ó a mãozinha de lado né e eu acho que essa pose aqui é do a acaxos dos acaxos eu não lembro de quem era tá e foi foi trazida para cá o jeito dele correr aqui dentro da casa tá normal né porque aqui é dentro do interior mas lá fora vamos ver e olha só agora cadê a corrida o pulo ó animação de pulo é nova não não e cadê não tô achando eu esqueci de leu o o bloquinho aqui em peraí deixa eu ver leia extraia papapá papapá não substitui é já era para ter saída animação de corrida aqui em vamos voltar lá já era para estar correndo a gente dá pra ver que ele tá o jeito ó o andado dele é um andado ó né você vê que o andado é diferente ó balançado o braço a mãozinha quando ele fica parado agora a corrida naruto que eu não estou achando deixa eu ver se tem alguma outra tecla aqui ó tô utilizando o controle do ps3 né porque mas aqui no teclado também funciona qual que é o shift ctrl faz ele andar alt não aparece ali o ícone aqui achei é o shift então para fazer ele correr porque não tem o comando lá e eu o shift é a tecla normal tô aprendendo como eu comecei a jogar agora o GTA trilogia os comandos são um pouquinho diferente do GTA clássico tá pouca coisa diferente mas colocando no modo clássico aqui ó deixa eu mostrar para vocês já facilita mais né aqui ó ajustar o controle já tá no xbox aqui ó mas aqui embaixo dá para você colocar moderno modo alternativo e clássico e como a gente já está acostumado no clássico né então para fazer ele correr é a tecla shift do teclado ó vamos ver peraí peraí w e shift corrida Naruto tá só que eu queria correr aqui no controle eu queria correr no controle então no controle não tem nenhuma tecla que eu aperte que faça ele correr ó ó nenhuma tecla eu queria no controle mas como a gente está nos primórdios no início de toda até o a empurrada tem aqui ó ó achei ó como é que se faz para correr no controle ó então tem a corrida normal muito melhor ó já ia falando BC tá vendo eu estou descobrindo agora os comandos como vocês viram lá no no leia me não tem os tutoriais para poder os comandos então o segredo é apertar x várias vezes olha aí ó ele corre muito mais rápido ó tá bem feito o mod então ó agora sim ó descobri ó não é só porque se só segurar o botão ele vai dar aquela corrida olha a mulher correndo olha o povo correndo olha o povo olha o braço das mulheres ó vixi olha o outro correndo com um Heizengun na mão ó Heizengun não é o é o do Kakashi lá como que é o nome meu Deus o carinha correndo aí ó a animação do Shidori Shidori do Kakashi ó ele tá como se tivesse um Shidori na mão ó como é que eu faço para correr com o Shidori na mão vai corre-se tem que apertar muito rápido o botão aqui ó mas dá para ver nos pedestres ali que correram devido ao tiro da polícia aí que dá para correr tem umas outras animações Shidori a única coisa que não tá ajudando aqui é esses gráficos né esse NB series assim vou dizer tá ó ó ó a deslizada a deslizada dos tem várias animações ó a deslizada ó aqui é o ó ó novos golpes né vixi menino eita mano tem que pôr uma animação Hangdoll aqui urgente do Ryusuke ó vamos ver deixa eu ver tem essa daqui e tem que ó aqui achei a descorregada botão de mira cadê a mira meu Deus qual que é um botão mano tá complicado eu achar aqui os comandos no teclado hein ele tem dois modos de bater sai de perto daqui não é só aqui o bolinha aqui é o que ele bate normal é muito diferente do GTA clássico hein aprender os comandos cadê a defesa cadê a defesa cadê a defesa cadê a defesa qual que é a defesa nossa como é difícil hein eu não acredito que ele vai nossa essa tela horrível depois eu vou mostrar pra vocês lá como tirar essa tela horrível aí mas é isso aí cadê como é que faz para o novo jogo aqui ó então já dá pra ver que não é apenas a corrida mas também temos todas as animações né a gente que quando eu compartilhava os vários jutsus de vários personagens tinha já animação e dentro dessa animação pede fp já tem vários movimentos especiais incluído dentro dessa animação fp que nem o carinha correndo com shidori na mão né esse novo combo de de golpes no GTA sanders tem um botão tem um outro botão que dá uma outra sequência de 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 luta que eu não tô achando aqui no teclado qual que é deixa eu ver se eu apertar contra no controle aqui de ps3 você tem que descobrir as coisas não é muito complicado né pra quem tá iniciando né esse daqui é um golpe deixa eu ver é nunca aquela ele dá um a um aí a rasteira aqui ó rasteira a rasteira vai dar a rasteira é isso jay o telefonezinho dá rasteira no povo aí pra ver se pega engraçado eu tô apertando o botão de mira aqui mas no controle aqui mas eu não tô acertando a mira olha os pulos pra trás animação as mesmas do GTA sanders clássico eu tô mirando no cara eu não tô achando o segundo modo de combate pulo é que ele tava escorregando ah esse que é o botão de essa mira branca parece que é automática quando você não tem nenhuma arma na mão ó ele dá um pulo pra trás achei o pulo pra trás aqui ó é só segurar pra trás e a defesa ó é o que tá fazendo ele pular pra trás o GTA clássico é muito mais fácil os comandos olha eu já tô indo pro belhelhão vou deixar aí na descrição pra vocês treinarem e testarem também hein é parece que a mira é aqui ó o r1 ó a mira e não dá pra trocar o personagem ó ele mira mas apertando r2 l2 não dá pra trocar igual no clássico isso que tá ruim ó vamos ver ó a mira é aqui no r2 mesmo l1 não faz nada l2 não faz nada r2 não faz nada segurar quadrado é defesa segurando a defesa pulando pra trás ó a escorregada descobri segura a mira deixa eu ver se a botão de mira aqui r1 segura quadrado para defender e aperte o analógico pra frente ele lança um um slide aqui um escorregão mas não sei se ele chega a pegar em algum pedestre deve ser só pra desvio mesmo e pra trás ele dá um pra frente e pra trás na hora da briga vai pra trás ele pula pra trás ele pula bom já descobri mais alguma coisinha aí agora as animação lá de fazer corrida com o Shidori lá eu não sei como que é não deixa eu ver segurar a defesa e tentar correr não vai empurrão e tentar correr também não vai só os outros bonequinhos mesmo que correu com o Shidori na mão mas tá aí já temos alguma coisa beleza então galera novas animações bem legais aí do Naruto né pelo menos já descobri uns comandos aqui que dá pra ó ele agachado a animação dele agachado né quem é que fica assim observando detalhe ó ó o olhozinho ó o olho dele aqui ó né tipo né observando com a mãozinha no queixo ai meu Deus do céu achei a corrida Shidori aqui ó com o CJ agachado você aperta pra ele se movimentar e ele corre com o Shidori ali né é uma simulação mas essa é a animação do Shidori do Kakashi ou do Sasuke tá top hein ai tá vendo a gente vai descobrindo aqui as coisas né é assim que funciona é fuçando que se aprende beleza então galera link na descrição do vídeo ative o sininho se inscreva no canal se você for novo e deixe seu like aí se você gostou aí beleza então fui né tá tá